Filhos, análise de quedas para nós, Tchuguedin, HFW Informática, eita frio, aqui embaixo o contato, o computador travou, tá dando tranque, tranque, tá dando tranquinho, tá ruim, então entra em contato com o pessoal para resolver o seu problema de forma natural, sim, eu tentei dar uma rimada, bom, eu parei com esse aqui, como eu demorei com a análise de quedas, eu vou dar um bônus hoje, porém os dois primeiros vídeos eles vieram por WhatsApp, porque são pessoas próximas a mim, então, pô, eu falei, quer que eu análise lá, Tchuguedin, vai, vai, então vamos, mas geralmente sempre e-mail, beleza? Por que que eu falei geralmente antes? Não sei, mas é sempre o e-mail. Esse é um vídeo curioso, porque no dia que eu dei conhecer o Luiz, inclusive, eu vi eles andando e eu falei, Luiz, você anda muito bem, rápido, porém você inclina demais, não precisa disso, eu faço a mesma coisa que você faz, inclinando muito menos e bem mais rápido, então um dia eu até estava lá, falei, ó, vamos parar aqui, vamos ver o negócio, eu falei, dá uma olhada aqui, ó, tenta transformar tudo em reta, vai ficar melhor, mais seguro, se acontece alguma coisa, você tem para onde sair, você está no controle da situação, e aí eu não fui mais nos próximos, porque não deu para ir, e acontece isso, e acontece isso aqui, então eu não entendo mais, eu eu, 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 eu não sei o que posso me crer, porque que eu falo as coisas e fazem ao contrário, parece que, parece que estou mentindo, e não é verdade, eu estou falando la verdad, la verdad, mas é isso, entende? Bom, muito bem, este é um setor muito gostosito, bom, né, e aí o que que aconteceu? Dita cotovelada no chão, vocês vêm no MotoGP e não precisa fazer na estrada, mas é aquela foto desgraçada, mas ainda estamos vivos. Entrou na curva, aqui já é o lance, para aqui, certo? Traz mais a moto, com essa inclinação, você vai ter mais áreas de contato do pneu, é uma curva extremamente fechada, que eu faço de primeira marcha, e aí depois você levanta a moto e vai embora. O que acontece aqui, senhores? Vou colocar o cotovelo sem velocidade, faço o peso a mais na dianteira, e ela escapa de traseira. Por que que ela escapa de traseira? Porque ela chega no limite do pneu, no limite da aderência, não tem velocidade, não tem força para empurrar, e aí a traseira que está levando, para de levar a moto e escorrega. Agora, é assim que nada mais, ó, viu? Esse pelo, já era. Ah, mas é o Bumper, não sei o que, não, o Bumper tá mais pra cá, no vídeo do Dani Romero, dá pra ver. Então aqui, foi o que eu falei, e no dia que eu encontrei ele, eu falei, Luizão, cara, não inclina tanto assim, velho, não precisa, tal, não sei, não sei o que lá. Mas aí, o que aconteceu? Mas ele tá bem, tá tudo certo, tá luxinho, já tá andando de novo, tá tudo beleza, ó. Então já era. Então, filhos, parem de tentar o cotovelo sem qualquer tipo de necessidade, você entende? Porque a lona, ela tá eminente, e nos dias atuais, que as peças estão um absurdo, e não tem nas concessionárias também, porque tá com foto a todo mundo, não tem, não tem, não tá acontecendo, cara, tomar um tombo desse e ficar com a nota parada é triste, entendeu? Então, vamos tentar evoluir de uma prova, de uma prova não, de uma forma mais segura. E aí, fica por vocês, entendeu? Fica por vocês. É isso que eu posso dizer. Vamos para o próximo vídeo. Nosso querido Brutus, Brutus Muharri, não traque dei. E aqui a gente tem uma situação totalmente maravilhosa, assim, que é o conjunto da obra é fantástico. Aqui tem acontecido muito com o Brutão, não sei o que que acontece, que o que eu falo, ele vem fazendo ao contrário. Então, pode ser que seja uma terapia reversa que ele tá utilizando com todas as minhas dicas, e pode ser que ele chegue lá, vai dar certo, entendeu? Eu falo, Brutão, não faz isso. Brutão, cuidado aqui. Tipo o que ele fala que é o irmão mais velho, e o que que você faz com o seu irmão mais velho? Você fala, é, para com isso. Pô, ele tá acostumado a andar aqui já, então tem a pista na mão, então você se explora mais, você se sente mais confiante em fazer mais testes aqui, né? A Ninja 400 é uma moto muito gostosa de tocar, fácil. Então, vamos lá. E aí tem umas questões, que é o seguinte, aqui é o Leandro, e o Calma Leandro é onde surgiu nesse momento, por quê? Veja. Percebe? Fica com o Take aí. Calma Leandro, já falei. Volta pra cá. Então, a primeira coisa, que foi o que eu falei pra ele também, é o seguinte, parem de pilotar a moto falando. O homem, ele só consegue fazer uma coisa direito. Se você faz umas coisas bem feitas, se você é homem, cuidado. Talvez você não seja homem. Esse vídeo aqui, malandro do céu. Não, mas é sério. Pô, não tô brincando. Deixa eu explicar. Se nós pegarmos os nossos antigos ancestrais, o que que o homem fazia? Caçava. E como que era caça? No silêncio, na atenção, mira, foco. E é a mulher. A mulher sempre cuidou de tudo. Faz várias coisas bem feitas ao mesmo tempo. O homem não consegue fazer isso, tá? Tanto é que você tá no GPS andando e tal, tá chegando perto, precisa prestar atenção, você baixa o volume do carro, que não tem nada a ver, mas é pra focar no que você precisa. Então, isso é o homem. Então, você tem que ter atenção, principalmente pilotando uma moto, porque, pô, é só a vida, entendeu? Então, por que que eu nunca fiz o on-board de pista falando? Porque, cara, vai me desconcentrar. Por mais que eu conheça o pista e tal, vai me desconcentrar. Então, eu não faço. Não tem porquê. Você pode chorar e falar, não, faz... Eu faço uma volta narrada em casa. Ó, aqui, aqui, aqui e tal. Pilotando e falando, não, não vale a pena pra mim. O on-board é pra você estudar o seu traçado. Perfeito? Muito bem. Então, aqui a gente tem a primeira distração, que é ficar falando, tá? O outro ponto. Entra no traçado totalmente errado pra ultrapassar. Carrega o freio dianteiro e demora pra reacelerar. E aí, Supercorsa SP. Tá, a carcaça é mais dura. Mas, mesmo assim, é possível fazer essa curva. Só que aqui, tinha uma calibragem mais alta. Ele tava 29, 27. Que eu falo 29, 25. Se o pneu tem a carcaça mais dura, e a gente tá acostumado na pista andar com uma carcaça mais mole, o que você deve fazer? Principalmente com o traseiro. O dianteiro não adianta você mudar muita coisa, porque pode ser muito murcho. Você corre risco numa frenada forte de ele girar junto, né? Então, não é bom. Então, sempre eu falo mínimo, mínimo. Quente no dianteiro. Motos grandes, 30. Motos pequenas. Eu posso trabalhar 29. E tá ótimo. 29 pra cima. Pequenininha, ninja, E3, tal, tal, tal. E moto grande, 30 pra cima. Certo? Então, não vai mudar se você tá com pneu de carcaça dura ou mole. Já o traseiro, eu gosto de amolecer ele mais. Porque, com a calibragem um pouco mais baixa, eu deixo ele maleável como se fosse um pneu esportivo. Então, você tem que ter essa noção também. Só que você tem que ter o conhecimento do mínimo, né? Então, um pneu com 24 libras, por exemplo, é um pneu que é o mínimo que você pode chegar lá. Porque depois você deve encher, porque se você deixar ele murcho assim, você vai começar a forçar muito a estrutura, ele pode trincar e você correr um risco. Então, quente é uma coisa, frio é outra coisa. Beleza, muito bem. Então, aqui, carrega no freio, entra inclinando, né? Vai falar e demora pra reacelerar e levantar a moto, né? Então, vai dar o gole, inclinadaço, demora pra fazer esse movimento e aí ela escapa de traseira igualzinho o primeiro vídeo. Por quê? Muita inclinação, sem reacelerar e sem dar bandagem pro pneu, né? A área de contato, não sei se bandagem seria o nome certo, mas a área de contato, o risco de sair de traseira é gigante. Então, por mais que você não tá freando aqui e tal, lembra, quando você solta o freio e tem que voltar, quem tá levando é o traseiro. Se você não dá o alimento, né? o acelerador pra ele te direcionar pra continuar indo, ele escapa e vai embora. Não tem jeito, porque não tem força. Então, ela já era. Entendeu? Calma, Leandrão. E aí? Já era. Sai direto e vai embora. Entendeu? Um tomo tranquilo, né? Ela escapa e vai. Só que ela sai muito rápido. Entendeu? Ela sai muito rápido. Por quê? Porque chegou com velocidade, não alimentou e não levantou a moto. Então, tem essa coisa. Porque aqui, o que você faz? Você dá aquela belisca na segunda zeta. Na hora que você já viu aquela, você já levanta ela e vai embora. Não adianta você ficar contornando aqui. Entendeu? Só que tem uma outra questão. Se você entra fechado, você faz o quê? Sai aberto. Se você entra mais fechado que o normal, você sai mais aberto ainda. Você entrou antes na curva, ele entra antes na curva. Entra antes na curva, vai sair mais aberto antes. E aí foi o problema dele tentar puxar mais e sair escorregando. Maravilha? Bom, acho que você já entendeu. Aqui nós trocamos uma ideia por WhatsApp aí. E já era. Filhos, vamos para o próximo? Próximo. Felipe Crane. Você querido. Vem aparecendo de frequência. Esse é o terceiro. Olha que beleza. É muito bom. É muito satisfatório ver que o empenho segue. Bom, de novo aqui, não vou falar nada. Ah, essa eu salvei de Mundial. Vamos ver. Era a quarta volta da décima quarta da corrida. Primeira etapa do Sul Brasileiro. No autódromo de Rivera, Uruguai. Faltou uma equipe ali com a placa para diminuir o ritmo, né? Não, mas tem as vezes que o cara põe placa também o cara com o Joselano. Então isso aí é muito relativo. Mas acho que diversos fatores levaram a esse erro. Marcha não entrou. Não é que é a primeira marcha. Marcha não entrou. Era para estar em segunda. O que me fez carregar um pouco mais o feio dianteiro. Tá. Pista com muita poeira. Normal de Rivera. Não conheço o Rivera. Estava empolgado aprendendo o slide. E ali era um lugar legal. Pois era uma descida. Na corrida, filho? É. Filho! Pneu mais velho de Slink. 127.80. Calibragem quente. D31,5. T. Traseiro 25. Tá bom. Segue o link. Tá o seu aqui, não sei o que lá. Bom, eu vou deixar só o onboard. Por quê? Deixa eu explicar. Geralmente quando eu ponho vídeo de corrida, até o meu vídeo, dá direito autoral. Então aí eu perco a monitorização do vídeo. Então eu não vou colocar. Então vai ser só o onboard mesmo. E é o seguinte. Mas a análise dele é que ele já é mais durinho, hein, Felipão? Então, ele não dobra igual um Super Corsa. E aí, malandro, a chance dele escorregar é maior. Mas fica com o vídeo. Então, filho, é assim, ó. É, duas coisas aqui. A calibragem tá boa, tá? Não tá ruim, não. Manteria essa calibragem aí. O que acontece é que é o seguinte, ó. Primeira coisa. Eu vi o vídeo da corrida, você esticando a perna pra caraca. Você tá naquele... Quando você mandou o onboard interlago, eu já tinha falado pra você. Eu falei, ô, muita perninha, né? Então, eu não sei se você tá mais mundial que o normal, entendeu? Se você tá vindo muito marco e marco e tal. Mas o que acontece? Você às vezes faz um movimento muito brusco com a perna e tal e já pumba. E isso é uma informação a mais pra você. Você carrega mais a dianteira com isso e deixa a traseira mais boba. Fica mais fácil de fazer o slide consecutivamente e ela sair pro lado que você quer. Só que aí ao mesmo tempo, irmão, se a hora que você dá mais, 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 a chance dela ir já era. E a perninha, que seria um motivo pra você dar aquela quicada no chão pra levantar ela e tal, não sei o que, pra te ajudar numa... Sei lá. Você já recolhe e já vem com a moto, né? Então, eu não sei o quanto essa perna tá te ajudando. Então, seria interessante você começar a treinar sem essa perna um pouco pra ver se você consegue fazer o mesmo ritmo de frenagem. Porque você tá com uma frenagem boa, só que carrega demais. E quando se trata em descida, você tem que dar uma apoiada pra depois você dar uma chamada. Que é tipo o bacião de cascavel. Então, se você estiver de mil, que às vezes ela vem no ar, cara, se você pega a dianteira com a roda no ar, você já cai tomando um de frente, já de boca. Então, você tem que dar uma trabalhada no traseirinho pra encaixar ela mais, né? Pra não fazer isso aqui, que é uma descida. Então, trabalha o traseirinho. Essa é uma reta que vai entrar os dois juntos. Eu já fiz um vídeo muito antigo. Cara, retas em descida, trabalha os dois feios juntos. Trabalha. Porque daí a moto vem assim, ó. Se você carrega mais o dianteiro e ela já é descida, a chance de ficar um peso maior na dianteira é gigantesca. E aí, ela dobra mesmo e vem. A sorte é que tava quente o pneu, é um bom pneu. E você não fez a mais. Você soltou. Porque você tenta manter, aí fica pior ainda. Mas tem que tomar cuidado, meu. Porque muita agressividade no dianteiro, terninha, o caraco, já em descida e tal, acontece isso. Aqui, sabe o que que te salvou? Pneu. Pneu bom já era. Se fosse qualquer outro tipo de pneu, que é o que eu falo pra vocês no vídeo, qualquer outro tipo de pneu aqui, do que vocês me perguntam, que não é o que eu falei, seria a lona. Beleza? Hein, filho? Tá bom já, hein? Meu amor de Deus, fica tranquilinho. Então é isso. Vocês que tiveram a pista em descida, trabalham o freio trazendo um pouquinho mais pra vir mais equilibrada e já era. Próximo? Vamos pro próximo. Adivinha. Se não é o filhão do Japão. É ele, meu. Ô, vocês devem estar aqui, né? Pô, não vai ser... Tá tanto frio, velho. Que eu já tô encolhido, tá tudo doendo. Então qualquer movimento mais forte, pode ser que eu caia o braço no chão, uma perna, as costas. Então eu tô quietinho, tô tranquilinho, tá? Tá tranquilinho também. Pega um chimarrão, você tá no suco. Ó, Guto Amoura. Mais uma quedinha do piloto Bruno Capiroto. Simplesmente, hein? Dessa vez que eu solto a BMW, mais uma que ele estoura. Tranquilo. Eu gosto de cara assim. Gosto de cara que tem condição de quebrar a moto e fica satisfeito. Pneu Supercorsa SC1 na frente, 2.1 bar, 1.5. Nossa, o Dunlop 2... Nossa, Dunlop 2.313 GP, nem com esse pneu, 260 atrás, 1.5 tá baixo, hein? 1.5 tá menos que 24, vou pegar agora, peraí, mas pode ser pilheta aceita às vezes, mas peraí, 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 não vou fazer. 4 libras. Ok, my friends. 30 e meio. Tá, quase no limite. Baixinho, hein? Mas tá bom, tá bom, 30 e meio tá bom. E vamos ver 1.5. Nossa, 21.7, velho. 21.7 é baixo, hein, filho? É baixo, velho. 21.7 sabe quando a gente usou? Quando eu tinha o Power Cup sem ser o Evo, que era o A e o B. a gente usava essa calibragem. 21.7 é muito baixo. Teve até um vídeo do Ginter que eu tava vendo que se ele usou o mais baixo que usou na vida foi 23. Então, puta, sei lá, mas tá bom. Mas aí, eu acho baixo, tá? Mas aí, quando eu via 22, 22 libras e 21, foi quando tinha a época do Michelin que não era nem Evo, era só Power Cup. Segundo ele, fazia mais de dois anos que não caía. Também, irmão, agora você quebrou tudo, né? Você quebrou o resto, já dois tombos em menos de mês, caraca, então tá bom, tá ótimo. Olha lá, em menos de dois meses já salvou duas BM. Tá tranquilo. É, 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 quebra de recorde. Bom, tamo junto com o Tamura Abraço. Fica com o vídeo. A qualidade tá um pouco baixa, porque veio direto do Japão o vídeo, tô no meio da viagem, perdeu um pouco de pixels e frames, ok? Ok? Sim. Então é o seguinte, como vocês podem perceber, bateu com a dianteira na zebra, você foi. Quem já fez essa também? Felipe Crane! E aí, ó, presta atenção, vamos com o Bruno não. Pega no meu pós, duas, segura ele, segura ele, segura ele, segura ele. Agora, pega na zebra, foi! Mano, eu não fiz uma quase dessa no mergulho? Nossa, é PT no mergulho a moto, depende de como você vê, é PT, irmão. Bom, já falei pra vocês, né? Então a zebra, ela é até a página 2. Zebra, você passa o joelho, pra dar uma porrada na rótula, mas prefira a faixa branca ainda, e já é. Traseirinha, tipo, já tá levantado, e vai passar com a traseira ali, saída de curva, a zebra até funciona, dá aquela... e vai embora. Mas, inicial, zebra, queda na hora, não tem jeito, não tem nem mais o que eu falar, é isso. Por isso, vamos para o próximo. Fabrício da luz, ele da luz, ele diz, hum, tranquilo, é. Segue o link do vídeo acima. Queda no Milton 15, estava num pega, vamos baixar aqui, com uma Ninja 400 na pista, já estava entrando quente nas coisas, e aí saiu um pouco no trajeto, por causa do outro piloto, para ultrapassar. Ah, entendi, então o outro é culpado, peraço. Aí entrei muito forte numa curva, na outra curva. Entendi, pegou muito a pedala dele, ela arrancou a moto e me derrubou. Você já analisou? E aí? O que eu faço agora? Para que eu sirvo aqui, então? Nada, né? É isso. Estava com 28 e 26, tá bom, mas eu firo 29 na dianteira. Perante Super Corsa SC One, autódromo do Cascavel. Cascavel é bom, hein? Agora conhecendo a pista na palma da mão. Velho, eu sabia, eu sabia, o nome não era estranho, agora que veio na palma da mão aqui, agora ficou claro, irmão, agora ficou claro. Eu fico feliz. Eu não sei onde vocês vão chegar fazendo isso aí, velho. Ô, para pra essa porra. Para. Para. Se liga. Olha o double, double range no astralhador. Você é louco, as duas. Ó. Ó, essa aqui é uma descida que é perigosíssima. Depende da frenada que você dá, também, se você vem retardada, aquele lá é de alta em quarta, então não dá tanto tempo assim de você se matar, de querer dar ruim. Mas é, é perigosa. Tipo, ela é perigosa, é perigosa. Ou ela é em terceira, acho que é quarta, preciso ver o meu onboard agora, faz isso. Só 2015, eu vou esconder aí. Uma vez também. Valdeci, você vai conseguir. Eurito Racing. Nossa, a Suzuki era... Ai! Vai! Agora? Ai! Vamos! Oi! Ei, ei, ei! O... Filho, você percebeu que você... Tudo bem, aí você tava fazendo... Ó, você fica longe da zebra, Tá longe, ó. Ela nem sabia que era nessa. Entendi. Já cantei um pouco a bola antes, né, filho? Mas você pega as suas voltas aí, você vai ver que você tá longe da zebra. E essa, essa é aquela hora. Ih, sabe que o cara da Bandit deu risada agora aqui, né? Desgraçado. Ainda está vivo. Mano, o cara da Bandit deve ter dado, né? Olha, two hands. Two hands, ass drop. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Você tava com o traço muito longe da zebra, e aí a pista fica pior. Você entendeu? Você passa longe da zebra. O cara, apesar de estar um berimbau que é uma rola de pescar, ele tá bem perto da zebra. Então, fica perigoso porque você entra, você vem por fora, já perdendo tudo porque você quer passar. E aí, meu Landro, é aquela inclinada sem acelerar. Então, hoje, esse, esse vídeo aqui, ele é um vídeo que mostra pra vocês, ó, aí você já solta e quer fazer, ó. Ó, ó, longe, ó. Ai! Já é. Então, esse vídeo aqui, hoje, filhos, é o vídeo. Qual o limite do pneu? Tá aqui. O limite do pneu, ele acontece quando você não faz o traçado correto, inclina mais do que deve, demora pra reacelerar ou acelera demais. Então, tem essa outra opção também. Acelerar inclinando tudo, esquece. Ah, mas é uma Rei 3. Tudo bem. vai derrubar também, porque uma R3, uma ninjinha, você precisa da aceleração pra trazer a moto, inclusive, e tal. É mais fácil, né? Ela não tem uma estrutura igual a uma 600, uma 1000. Porém, é loucura. É loucura. Vocês estão inclinando demais, demais, e estão escapando de traseira com certa facilidade. Então, de novo, primeira coisa, seja estrada, seja na pista. Conhecer o lugar é muito importante. depois que você conhecer o lugar, certifique-se que você está fazendo um bom traçado. E aí, depois você começa. Agora, vamos falar de pista um pouco, porque na rua acelerar demais, sobe pro céu. Você tem que certificar que o pista correto. É isso aqui. Porque se você dá mais num traçado fora, esquece. É pista, tá suja, ou de repente você já está inclinando demais e dá uma limitada e escorrega. Então, já era. Aqui, é nítido. Passou, estava na agressividade, na próxima curva, você vê que eu comentei, cara, você está longe da zebra. Inclinado aqui, tal, não sei o que. Já era. Não tem jeito, porque você inclina demais, forte, a curva fica diferente, você precisa corrigir ela no meio do tempo e você está louco na aceleração e aí vai embora. Então, traçado é muito importante aqui. Beleza, filhos? Na palma da mão, como você pode ver. Bom, o bônus foi 5, tá bom? Demorei e mandei 5, vai. Então, perfeito, filhos. Tamo together. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de novo. Usem as dicas que eu falo aqui para vocês não comentarem essas quedas. Meu, cair dói, machuca, não é legal, você pode se quebrar. E pilotem com consciência, com sabedoria. Papai Durval está aqui para ajudar todos vocês a terem uma pilotagem melhor, certo? Pode usar o que eu estou falando, acredita, confia. Eu jamais vou falar uma coisa aqui que não deu certo. Beleza, filhos? Tio Guedinha, é nozes. Não!